Asas Livres Asas Livres Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar No banco da praça estava a pensar Tenho a esperança que eu vou te encontrar Já te encontrei, amor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Lúcio como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar Asas lindas Do banco da praça estava pensado em umas peças que eu vou te encontrar Já te encontrei, amor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar Lindo como o mel da flor Lindo como o mel da flor lo